Vamo em massa de mandioca Maria tá peneirando Vamo em massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca E rala, rala, mandioca Eu de lá, rito de cá Vai fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira é gostoso Tô doido pra peneirar Peneira 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 O peneira é gostoso Tô doido pra peneirar Maria tá peneirando Vamo em massa de mandioca Maria tá peneirando Vamo em massa de mandioca Vamo em massa de mandioca Quem se casa com Maria Vamo em massa de mandioca Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca E rala, rala, mandioca Eu de lá, me tudo de cá Vai fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Vamo em massa de mandioca Vamo em massa de mandioca Vamo em massa de mandioca Vamo em massa de mandioca